Bom dia, amigos das turmas 600, 700, 800 e 900. Bem, gente, trouxe mais um videozinho com noções de probabilidade. Deixa eu pegar o piloto aqui. Com noções de probabilidade. Gente, eu já falei de espaço mostral, né? Mostrei exemplos de alguns espaços mostral. Falei também de eventos. Agora eu estou trabalhando com alguns exercícios sobre eventos. Então vamos lá. Noções de probabilidade. Considere o experimento. Lançar duas vezes um dado e observar os resultados. Determine. Gente, lançamento de dois dados. Os vídeos, aulas 1, parte 1 e parte 2, eu trouxe para vocês o espaço mostral do lançamento de dois dados. Está aqui embaixo, ó. Trouxe aqui para baixo. São três itens, A, B e C, que a gente vai usar essas informações aqui, ó. Tá bom? Então vamos ver o que ele pede no evento A. O evento A, ele quer pegar, sair face, cuja soma dos lançamentos é maior que 10. Então, gente, eu vou pegar, vou observar o espaço mostral, aonde tiver o primeiro lançamento aqui, ó. O primeiro lançamento deu um, o segundo deu um. O primeiro deu um, o segundo deu dois. Eu vou somar os dois lançamentos. Se for maior que 10, ele vai entrar no evento. Tá bom? Então, o evento A. Letra A. Ele quer o evento A. Então a gente vai colocar, representar isso entre chaves. E vamos colocar os elementos que satisfaçam o nosso evento, que saem faces, cuja soma seja maior que 10. Bem, gente, se eu somar 1 mais 1, 2, não é maior que 10. Então tá na cara que se eu fizer a soma desses primeiros números aqui, ó. 6 e 3, até por aqui tudo, ó. 1 e 2 é 3, 1 e 3 é 4, 1 e 4 é 5. Então vamos pegar aqueles, aqueles parezinhos maiores pra somar. Vamos lá pro 5, né? Olha aqui, ó. 5 e 5 é igual a 10, mas ele quer o quê? Maior que 10. 5 e 6 é 11, ele entra. Então esse aqui, ó. Botar um x aqui por enquanto, depois eu vou apagar que eu vou. Então esse 5 e 6, ele entra aqui, ó. Tá? Então o evento, ele quer que você pegue somente aqueles onde a soma seja maior que 10. Se ele colocasse maior ou igual a 10, o 5 e 5 ia entrar. Aqui, 6 e 1, 7. 6 e 2, 8. 6 e 3, 9. 6 e 4, né? 6 e 4, 10. Que é maior que 10. 6 e 5, ó. Tem um 5 e 6. E o 6 e 5, né? Vamos lá. 6 e 5. E o último aqui, 6 e 6. Tá? Então, formou aqui, né? Então o evento A, os elementos do evento A, nós só temos 3 elementos do evento A. Então nós temos o 5 e 6, se eu somar da 11. O 6 e 5, se eu somar da 11. E o 6 e 6, se eu somar da 11. Professor, esses dois eventos, esses dois aqui não são iguais? Não, gente. Esse é o primeiro dado e esse é o segundo dado. Esse é o primeiro dado e esse é o segundo dado. Esse é o primeiro dado e esse é o segundo dado. Tudo bem? Então, letra A está resolvida. Se eu quisesse o número de elementos desse evento, 3 elementos, né? Vamos botar aqui o número de elementos de A. Número de elementos de A é igual a 3. Vamos para o exercício B. Exercício B é o evento B, né? Vamos lá, evento B, o que ele quer no nosso evento B? É o evento B, sair face, cujo primeiro lançamento é o dobro do segundo lançamento. Então eu vou observar. O primeiro número do parzinho tem que ser o dobro do segundo. Vamos lá. 1 é o dobro de 2? 1 é o dobro de 1? Não. Então, o primeiro lançamento é o dobro do segundo lançamento. Então, o primeiro lançamento tem que ser duas vezes o primeiro lançamento. Então vamos ver aqui. 1 é o dobro de 2? Não. 1 é o dobro de 3? Então nenhum desses aqui. O 2 é o dobro de 1? Sim. Então esse aqui entra. Esse aqui entra. O primeiro tem que ser o dobro do segundo. Então, aqui, ó, o 2 e 1. Certo, gente? 2 e 2? Não. 2 e 3? 2 e 4? Não. Porque, ó, o primeiro tem que ser o dobro do segundo. Não. 2 e 5? 2 e 6? Não. 3 e 1? Não. 3 e 2? 3 e 3? 3 e 4? O primeiro tem que ser o dobro do segundo. Já achamos 1, ó. O 2 é o dobro de 1. 3 e 5? 3 e 6 também não. 4 e 1? 4 e 2? 4 e 2. O 4 é o dobro de 2? É, então 4 e 2 entra. 4 e 2. Vamos lá. 4 e 4. 4 e 5. 4 e 6. 5 e 1. 5 e 2. 5 e 3, né? Nada. Também não é. Tem que ser o dobro do segundo. 6 e 1. 6 e 3. O 6 é o dobro de 3, né? Então, fechou aqui, ó. 6 e 3 é o último que nós temos, onde o primeiro é o dobro do segundo. Fechou aqui, ó. O evento B sai fácil, cujo primeiro lançamento é o dobro do segundo lançamento. Então, vocês conhecendo o espaço amostral do lançamento... Tem na internet, gente, tá? Quando vocês quiserem fazer exercício, tem na internet. Então, é só vocês pegarem, né? Coloque lá, pesquisem lá, ó. Espaço amostral de lançamento de dois dados, tá? Então, é isso. Vamos para o nosso exercício... O exercício letra C, que é o mais fácil, que é o evento C. O evento C é sair faces iguais, tá? É sair faces iguais, vamos lá. 1 e 1, entra. 1 e 1, entra. 2 e 2. Tá? 2 e 2. 3 e 3. Tá? 4 e 4. 4 e 4. Vamos lá. 5 e 5. 6 e 6. Pronto. São esses aqui, ó, que atendem o evento C. Sair faces iguais. Então, 1 e 1. 2 e 2. 3 e 3. 4 e 4. 5 e 5. 6 e 6. Então, resolvemos o nosso exercício para achar eventos no lançamento de dois dados. Gente, tem vários exercícios que a gente pode tirar daqui do lançamento de dois dados, tá bom? Então, ó, o exercício 1. Sair faces cuja soma dos dois numerozinhos. Gente, esse é o primeiro dado. E esse é o primeiro dado. Pode dar 1? Pode dar 1 e 1 e 1 no outro. Se eu somar dá 10? Não. Então, tem que somar. Quer dizer, dá maior que 10. É o exercício 1. O exercício 2, onde eu quero que o primeiro número, ó, o primeiro número é o dobro do segundo. Então, aqui, ó. 2 e 1. 2 é o dobro de 1, é. O 4 é o dobro de 2, é. E o 6 é o dobro de 3. Verdade. Agora, não temos mais nenhum aqui, certo, gente? Então, fechou aqui. Aqui, ó, o C é faces iguais, tá bom? Então, é isso. Fechamos a nossa aula de hoje. De hoje, não. Mais vídeo, tá? Daqui a pouco eu trago. Tchau. 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 Tchau.